E no dia em que as medidas foram anunciadas, o governo do presidente Jair Bolsonaro completou 300 dias. Para marcar a data, um evento no Palácio do Planalto destacou as principais ações desse período. A repórter Gabriela Noronha acompanhou a cerimônia e ao vivo tem mais informações. Gabriela, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, Paulo, uma boa noite a todos. Olha, essa cerimônia que lembrou aí os 300 dias de governo reuniu toda a equipe do presidente Jair Bolsonaro. Em discurso, Bolsonaro relembrou uma viagem recente à Ásia e ao Oriente Médio para atrair investimentos para o país. E comentou sobre a mudança na imagem do Brasil perante o mundo. Bolsonaro afirmou que o Brasil está retomando a confiança. E hoje o presidente também assinou aqui alguns decretos durante o evento. Entre eles, um decreto que amplia o programa Forças no Esporte do Ministério da Defesa. que vai passar a atender aí 40 mil jovens e crianças em situação de vulnerabilidade. O presidente também assinou medida provisória que estabelece o fim do monopólio da Casa da Moeda para fabricação de papel moeda, moeda metálica, cadernetas de passaporte e impressão de selos. E por fim, Bolsonaro também assinou aqui o projeto de lei que trata da desestatização da Eletrobras. E esse projeto de lei foi entregue agora à noite pelo ministro de Minas e Energia ao presidente da Câmara dos Deputados. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Gabriela. Muito obrigada.